O Panamá pode ser um destino muito além da escala aérea e é sobre isso que eu vou falar nesse episódio do Por Onde Andei Pocket. Lembrando que esses episódios são mais curtinhos, menos de 10 minutos, então já coloca aí seu fone de ouvido e vem comigo conhecer um pouquinho sobre esse destino na América Central. Eu comentei sobre ser além da escala aérea porque o Panamá tá numa localização privilegiada entre a América do Sul e a América do Norte, então muitos voos podem fazer escala por lá, mas o país tem muita coisa legal pra fazer, então vale super você dar aquela esticadinha. Então, por exemplo, tá indo pros Estados Unidos, mas vai fazer uma escala no Panamá, desce, fica uns 4, 5 dias e conhece o principal e depois vai pro seu destino final. Vou começar pela cidade do Panamá em si, que é a capital do país. O que eu mais gostei de conhecer por lá é o chamado Casco Viejo, que é o centro histórico. Ele é formado por ruelas estreitas, tem casarões centenários, a região começou a se desenvolver por volta do século XVII, então dá pra visitar museus e construções antigas que ainda continuam por lá. Pra mim, essa região é o ponto alto da cidade do Panamá. O roteiro inicial da minha viagem era passar só uma tarde lá, mas eu acabei voltando porque eu gostei bastante. Quem curte aqueles hotéis boutique, principalmente nesses casarões antigos, mas que foram reformados, tem muitas opções nessa região e também ótimas opções gastronômicas. Vou dar uma delas aqui, que é o American Trade Hotel. Ele é um hotel, mas que também possui um restaurante aberto pra quem não é hóspede. Num primeiro momento, eu entrei porque ele é lindo, a arquitetura tem uma pegada retrô, mistura algumas cores clarinhas, é uma graça. Mas a comida também surpreendeu, porque geralmente, em regiões muito bem localizadas, tem aqueles clássicos restaurantes pega-turistas, que tem preço abusivo pra uma comida mediana. Mas esse daí foi muito legal. Eu tava com a minha família, então a gente provou várias coisas diferentes entre si, tipo salada, hambúrguer, massa... Tava tudo delicioso, tanto que a gente voltou outro dia pra comer lá de novo. Cada prato saiu em torno de 20 dólares, que não é tão barato, mas valeu a pena. Aí, já que você vai tá na região do Casco Viejo, minha sugestão é aproveitar pra comprar os souvenirs, lembrancinhas que você quer levar pra casa. E outra compra que não pode faltar é o clássico Chapéu Panamá. Na verdade, o autêntico chapéu é fabricado no Equador, mas ele leva esse nome porque o presidente dos Estados Unidos, Theodore Roosevelt, usou durante uma visita na construção do Canal do Panamá em 1906. Então, é por isso que ele se chama Chapéu Panamá. No Casco Viejo, tem dezenas de lojas vendendo chapéus e com variações de preços, tanto os mais simples até os de altíssima qualidade. Eu comprei no El Palacio del Sombrero, que é especialista em chapéus de boa qualidade e com preço justo. Seguindo em frente com os pontos turísticos da cidade do Panamá, vou destacar a Cinta Costeira, que é a orla da cidade. Ela tem tipo um calçadão bem extenso, com espaço pra caminhadas e bicicletas, além de áreas verdes muito agradáveis pra passear ao ar livre. Minha sugestão é um passeio de bike por essa espécie de bolsão, entre aspas, da Cinta Costeira. Eu aluguei bicicleta por 5 dólares, próximo ao mercado de mariscos. O trajeto tem 3 quilômetros e nós fizemos ida e volta, parando pra tirar foto e curtir a vista bonita que tem da cidade. Se você preferir seguir adiante em vez de voltar, vai chegar na calçada de Amador, que também é chamada de Causeway. Esse local foi construído em 1923, com terra retirada do Canal do Panamá. A orla tem 7 quilômetros de extensão e oferece várias opções de lazer, como restaurantes, bares e lojas. Ali também fica o Biomuseu, o Museu da Biodiversidade, que conta a história do Istmo do Panamá e o seu impacto na biodiversidade do planeta. O próximo ponto turístico é óbvio. Vamos falar sobre o Canal do Panamá. Ele foi inaugurado em 1914, mas as obras começaram bem antes disso. A França tentou construir essa via entre os anos de 1880 e 1889, mas falhou porque a grande maioria dos operários morreram por conta de doenças tropicais. Quem também estava interessado economicamente no canal eram os Estados Unidos. O país deu continuidade com o acordo de mão dupla. Eles iam ajudar o Panamá a se tornar independente da Colômbia e, em troca, os Estados Unidos iriam controlar o canal. A gestão só passou a ser exclusivamente do Panamá no ano de 1999, depois de um período de transição de administração que durou 22 anos. Desde o início, o canal representa uma facilidade absurda para os países que precisavam chegar ao Oceano Pacífico. Mesmo com os custos bem elevados, usar o Canal do Panamá em curta distância e reduz bastante o tempo de viagem. Agora, deixando a história de lado e passando um pouco para a minha experiência, vou explicar que a minha visita foi um tanto quanto movimentada e eu acho importante compartilhar porque pode ajudar muitas outras pessoas que estão organizando a viagem para lá. Eu e minha família fomos de manhã para a região onde você pode assistir a uma passagem de navio e nos avisaram que não teria navio naquela manhã. A gente voltou logo depois do almoço e disseram que passaria às duas e meia da tarde. Então, a gente pagou o ingresso e entrou no complexo. Quando a gente já estava lá dentro, faltando bem pouco para o navio chegar, avisaram que, na verdade, ele ia passar às quatro e quinze da tarde. Em resumo, a gente ficou horas esperando e o navio mesmo só passou depois das cinco da tarde. Eu quis explicar isso de maneira resumida, mas a verdade é que foi uma super dor de cabeça porque você acaba se planejando, montando roteiro e dava para perceber que ali rolou uma falha de comunicação com as pessoas que administravam aquele espaço e informam os horários para os turistas. Porque, na verdade, isso depende das embarcações. Então, os horários podem, sim, mudar o tempo todo. A questão é que isso não foi informado para quem estava por ali. Enfim, foi uma confusãozinha, mas eu continuo recomendando visitar o local. O canal em si é bem extenso, são mais de 80 quilômetros e tem vários pontos em que você pode assistir a passagem das embarcações. Eu fui no Miraflores Lox, que é o mais famoso e mais próximo da cidade do Panamá. A entrada custou 20 dólares e com ela você pode ver os navios passando e também conhecer um pequeno museu que conta a história da via artificial e reúne objetos das obras, como ferramentas e pedras. A minha última recomendação dentro da cidade do Panamá é o Panamá Viejo, o local onde nasceu a cidade. Você compra um ingresso e tem acesso a um sítio arqueológico que preserva as construções do século XVI. Também tem um museu bem legal por ali que conta a história do país. Vou finalizar minhas dicas do Panamá falando de San Blas. O país tem muitas praias paradisíacas e várias delas estão em San Blas, que é um conjunto de 365 ilhas no Mar do Caribe. Elas abrigam a tribo indígena Kunayala, que inclusive administra o local. As ilhas de San Blas ficaram famosas alguns anos atrás por causa da série La Casa de Papel, quando os personagens Tóquio e Rio se esconderam em uma delas. A infraestrutura da ilha é bem simples e justamente por isso eu acabei fazendo um passeio de um dia bate e volta da cidade do Panamá. Já começa às 5 da manhã quando o motorista veio buscar a gente no hotel. Aí tem um trajeto de umas 3 horas numa estrada de serra, com muita curva, subida, descida. Se você enjoa com facilidade, nessa hora é quando você toma o vonal. Depois dessas 3 horas na estrada, chegamos numa espécie de porto bem simples, de onde partem os barcos pra conhecer as ilhas. Esse passeio de barco dura uns 30 minutos e a região é de uma beleza surreal. A primeira parada foi numa dessas ilhas, onde a gente ficou por algumas horinhas no mar, passeando pela areia. Juro, foi delicioso. Quando já era por volta de meio-dia, o barco leva pra uma ilha maior, onde todos os turistas param pra almoçar. Só que antes disso, no meio do caminho, a gente fez uma paradinha nas piscinas naturais, que é um local em meio ao alto mar, com uma faixa de areia alta. Então a água fica rasa e dá pra você andar. Os barcos param por ali e quem quiser pode descer. Eu acho que isso tá, tipo, no topo dos lugares mais lindos que eu já vi na vida. Aí terminamos esse passeio, fomos pro almoço e ficamos naquela ilha mesmo até a hora de voltar pro continente, onde o carro tava esperando pra levar a gente de volta à cidade do Panamá. Considerando que esse passeio é bate-volta, ele realmente é cansativo, mas vale muito a pena. San Blas foi o lugar que eu mais gostei de conhecer no Panamá e, inclusive, eu recomendo pra quem vai fazer uma escala de, tipo, um dia, porque é uma beleza sem igual. O passeio custou 150 dólares por pessoa, lembrando que esse é um valor de janeiro de 2022. Esse episódio do Por Onde Andei Pocket contando um pouquinho sobre o Panamá, além da escala aérea, vai ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de acompanhar o Por Onde Andei também nas redes sociais. A gente tá no Instagram, no perfil arroba Por Onde Andei Cast e lá tem vários insights de todos os episódios que saem por aqui, tá bom? A gente se vê na próxima. Beijo grande e até mais!